E agora a gente vai falar um pouquinho sobre adoção, adoção do cachorro. Nós estamos recebendo novamente aqui a Malu e hoje também a Thaís, do Adote Sorocaba. E também trouxeram uma cachorrinha que é Mayla, né? Isso. Pra vocês aí, pessoal, adotarem, né? Vamos conversar um pouquinho, saber um pouquinho sobre adoção também, pra vocês não ficarem em dúvida, que muita gente estava conversando com ela, muita gente devolve. Devolve, eu queria falar, já aconteceu de casos de vocês, alguém ia adotar, depois na hora que vem realmente o que é, devolve, né? Boa tarde primeiro, né? Vocês também entendem. Boa tarde. Então, tem algumas pessoas que às vezes adotam e não tem situação financeira pra continuar um tratamento, porque assim, o filhotinho, principalmente o filhotinho, quando ele é adotado, ele tem que ser vermifugado, vacinado, e a gente sempre doa com a castração paga. Então, a pessoa tem alguns cuidados, que muitas vezes ela começa a passear o filhotinho na rua antes dele ter as vacinas, aí ele fica doente, aí a pessoa às vezes entra em contato. Muitas vezes, também não é sempre, que a culpa é da pessoa que adotou. Mas como são animais que a gente retira da rua, às vezes eles têm algum probleminha que eles vão ter lá pra frente. E daí as pessoas ficam recorrendo à ONG, que muitas vezes não dá pra pagar todos. Como a gente doa muitos, não dá pra gente arcar com tudo desses animais. Então, o ideal, quando a pessoa for adotar, é ela ver se ela vai ter uns 100 reais por mês pra gastar com o cachorrinho. Não é que ela vá gastar isso todo mês. Mas pra algum mês que ele precise de um veterinário. Pro início, né? Até porque você tá pegando um cachorro que vive nas ruas, né? Você tem que passar, tem que saber como tá a saúde dele, vacinar, castrar também. A importância da castração, né, Malu? Porque muita gente não tem consciência da importância que tem a castração. E por falar em castração, existe algum lugar em Sorocaba que esse serviço seja gratuito? Existem, sim, as zoonoses, tá? Pra quem mora na Zona Norte, vários bairros da Zona Norte. A zoonose está cadastrando, então eles castram de graça. Tem os locais que são mais em conta. A FAS é um local que eles parcelam, fazem em conta. E, às vezes, se você conversar com o seu veterinário, dependendo da sua situação, o veterinário vai parcelar pra você, entendeu? Então, sempre vale a pena. Porque, por exemplo, esse negócio de vacinar pra não pegar cria, pode surgir problemas depois. Então, o melhor é sempre você castrar mais ou menos aos seis meses, sete meses, pra evitar filhotinhos, evitar que o cachorro fuja no cio, né? Porque o macho, ele também foge. As pessoas acham que não foge. Mas quando ele começa a perceber que tem cachorras no cio ao redor, ele foge. No cio, ele vai atrás, né? Isso. E aí a pessoa vai lá e adota outro animal, em vez de correr atrás do cachorro que ela perdeu. Não é objeto, né, gente? Você vai lá, você troca, né? Você não tá comprando um presente. Ah, não gostei, eu vou lá e troco. Não. Tem que ter consciência mesmo, né, Erickson? Com certeza. É um ser, né? Pra mim, é um ser humano. Eu tenho três lá em casa, eles são tratados como um ser humano mesmo, né? Você realmente tem que ter consciência, porque não é brincadeira, né? Realmente, como a Paula disse, não é um brinquedinho. Não é um brinquedinho que você brinca, e a hora que cansa, põe no canto ali e deixa. Você tem que... É uma coisa que você tem que ser dedicado. Você tem que se dedicar ao animal, Porque se não, não adianta. Exatamente. E aí, vamos mostrar a Mayla, então, né? Olha só que cachorra linda, meu Deus. Então, a gente trouxe a Mayla, tá? Ela tem por volta de quantos anos? Uns cinco anos, mais ou menos. Ela tá castrada, tá? Ela já foi mamãe. E agora ela tá esperando... Ela já foi castrada, vacinada e vermifugada. Então, tá tudo certinho. Tudo certinho. Ela só tá esperando uma casa. Ela gosta de outros cachorros. Se os outros cachorros forem bonzinhos também. Porque, senão, ela vai apanhar. Então, a gente não quer que ela apanhe. Porque ela é bem vozinha. Ah, ela é uma graça. E ela gosta de brincar. Ela é uma cachorra que parece uma criança. Porque ela é muito divertida. Ela gosta de companhia. Então, quem for adotar, tem que ter uma pessoa na casa sempre. Não precisa estar o tempo todo. Mas, assim, é legal ter gente na casa porque ela adora. Ela adora. E a Thaís, você disponibiliza a sua casa, o seu amor. É difícil, Thaís. Você pega os cãezinhos, você fica um tempo com eles. E depois você entrega para um outro dono. Claro que vai... Espero que trate muito bem, né? Não é complicado? É difícil, mas é gratificante ver como eles se recuperam. Ela chegou muito magra, chegou doente, com uma doença no útero, que ela teve que tirar, inclusive. Mas ver eles se recuperando é muito gratificante. É muito bom. Nossa, gente. Vamos ligar aqui, então, pessoal. Vem para cá buscar a Mayla. 3, 2, 4, 7, 10, 10. Olha só, gente, se vocês não tem uma companheirona dentro de casa, porque cachorro é amor na seta. Não tem o medo de ter um cachorrinho. Aliás, queiram ter um cachorrinho, porque não existe companhia melhor. É muito bom, né, Malu? Malu, vamos falar um pouquinho do lar temporário até. Então, quem quiser estar ajudando, né? O Adote Sorocaba, como que tem que fazer? Então, nós precisamos de lares temporários, porque, por exemplo, às vezes tem épocas de fogos, que nem ontem. Ai, foi uma loucura, né? Uma pessoa me ligou e falou, olha, tem um Rottweiler na frente da minha loja, com seis meses, linda, fêmea, e eu não vou poder pôr para dentro da loja, eu vou fechar a loja, o que eu faço? Então, se a gente tivesse algum lar temporário naquela hora, porque provavelmente tem um dono, estava só assustada, deve ter pulado, porque começou os fogos muito cedo, né? Então, o lar temporário, ele é importante por quê? Ele vai cuidar do animalzinho até a gente doar esse animalzinho, né? E, assim, como a gente castra, vacina, os animais ficam em torno de uns três meses no lar temporário. É isso que eu ia perguntar, que falam, nossa, mas vai que eu pego o caçorra e nunca ninguém vem adotar o caçorra? Como que eu faço daí? Todos os nossos animais ficaram, no máximo, três meses para demorar para adoção. Porque é o tempo também da gente castrar, vacinar, vermifugar, porque a gente tem que doar já bonitinho, né? Fazer todos os exames, né? Então, agora já chegou a hora da Mayla começar. A primeira feirinha dela vai ser esse sábado, né? Então, até agora a gente não levou em feirinha nenhuma, para ela estar fortinha também, porque a Thaís não fica, não deu nenhum prazo. Então, ela falou, não, pode deixar a Mayla até ela estar boa, né? Então, sábado... Olha, Thaís, vai ficar com a Mayla, hein? Não, sábado vai ter feirinha agora dia 7, na Rua Comendador Oéter, né? Número 1181. E hoje nós faremos um bazar para ajudar a pagar as castrações e a feirinha. E no dia 14 também vai ter uma outra feirinha. Aí quem quiser mais informação pode entrar no Facebook do Adote Sorocaba ou pelo site do Adote também. Tá bom, então eu quero agradecer, Malu. Parabéns também você, viu, Thaís? Mayla, eu espero de coração que seja adotada logo, viu? Muito obrigada mesmo, Malu. Obrigada a vocês. E volte sempre, espero que logo, logo já venha com outro cachorrinho, né? Com a gente adotando todos. Obrigada. De nada, obrigada a vocês.